Muitas pessoas têm dúvida no som do TH. Que parada que é essa? Fica aqui comigo que nós vamos falar sobre isso hoje. Vai na linha que você brilha. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje nós vamos falar sobre o som do TH. Esse negócio aí que muita gente tem vergonha de falar inglês, muitas pessoas têm dificuldade. Vamos tentar resolver esse problema hoje. Vamos tentar. É o seguinte, para começar, cada língua tem a sua particularidade em relação a vocabulário, expressões e pronúncia também. Então, por exemplo, aqui no português nós usamos muito o J, né? Gelo, jipe, jiboia, jurássico, jurássico, quem é que fala isso? Jussara, tem muito J. Outra característica do português é o som nasal. Não, pão, macarrão, não é? No francês, eles usam muito o biquinho, né? Mon amour, bonjour, merci beaucoup, carrefour, abajur. E o som característico do inglês, entre outros, é o som do TH, que você vai ter que colocar a língua entre os dentes e assoprar. Então, ó. Certo? Tenta aí você. Muito bem, agora limpa o cuspe aí. Não tenha vergonha de fazer isso, tá bom? Porque nós fazemos o J, não, pão, não é? É um som muito normal para a nossa língua no português. O francês também é normal fazer o biquinho. Para os americanos, para quem fala inglês, também é normal o som do TH. Então, faz parte da língua, faz parte você fazer esse som. Esse som que eu fiz agora se chama voiceless. Voiceless, porque ele só... é tipo um sopro, né? Não tem voz nenhuma saindo. Simplesmente o arco. O sopro. Agora tem um outro som do TH que se chama voiced. Voiced. Ou seja, é o som que tem voz. Você vai sentir a vibração. E esse som é assim, ó. Se você colocar a mão aí no seu pescoço, vai no voiceless. Sem o som, ó. Você não sente vibrar aqui o pescoço, né? Agora, se você fizer o voiced, fica assim, ó. Você sente vibrar, não é verdade? Tenta aí. Tenta. É isso mesmo. Não dá risada, não. Tenta aí, beleza? Não tenha vergonha. Don't be shy. Don't be shy. O voiceless sound, ele é representado através deste símbolo aqui, ó. Quando você for procurar em dicionários e tudo mais. Já o voiced, ele é representado por este símbolo aqui, tá bom? E esses símbolos vão te ajudar a saber quando uma palavra tem que ser pronunciada com o som de V ou com o som de F, beleza? Vou dar aqui alguns exemplos com palavras com o som do TH voiceless, tá bom? Então, por exemplo, ó, mouth, mouth, que é boca, né? Mouth, mouth. E você vai repetindo aí comigo, beleza? Mouth. Truth, truth. North, north. Bath, bath. Tooth, tooth. Repetiu junto comigo? Alright. Todas essas palavras têm um som voiceless, ou seja, sem som nenhum, simplesmente um sopro. Beleza? Agora, olha só, na frente de cada uma dessas palavras, você tá vendo aí alguns símbolos, não é verdade? Presta atenção no símbolo do TH. Olha lá. Todos eles estão com um símbolo que você tem que pronunciar de forma, né, só o sopro, que é o voiceless. Isso aí vai te dar a dica de que esse TH não vai ter som, beleza? Então, é muito importante você procurar em dicionários, né, dicionários fonéticos, a forma como se pronunciam as palavras com o TH, porque não tem uma regra, não tem bem uma dica de, ah, essa, é, tal letra com combinação X, não sei o que, o som é voiceless. É, a letra não sei o que lá, é o som, ah, voiced. Não tem. Você vai ter que ir pegando a pronúncia, meio que aprendendo, né, de acordo com o tempo que você vai estudando, que você vai vendo as palavras, repetindo e ouvindo, tá bom? E o dicionário ajuda bastante. Então, esse é o símbolo que vai te ajudar. Olha só, learners, essa palavra aqui, ó, que todo mundo conhece, que significa obrigado, você vai pronunciar com voiceless sound, ou seja, sem som nenhum. Então, vai ser TH, TH. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much, thank you, ok? You repeat, thank you. Mais uma vez, thank you. Very nice. Vamos ver aqui alguns exemplos de palavras com voiced sounds. Vamos lá. Weather, weather. E você vai pronunciando aí comigo, ok? Repeat. Father, father. Olha lá. Father, THER. Né? Não fale FADER, certo? Father. Mother, mother, mother. Também vibra, ó. Mother. Não é MOTHER. 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 Beleza? Mudei sua vida agora, hein? Ó. Brother, brother. Brother, THER, THER. Também é voiced. Either. 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 THER. Percebeu esses símbolos que tem embaixo de cada uma dessas palavras? Estes símbolos, ó. Presta atenção no símbolo do TH. Esse é o símbolo do som voiced. Ou seja, que você tem que colocar a voz pra fora, né? Tem voz nessa parada aí. Então, ó. Compare aí as duas partes, ó. Os dois símbolos e as palavras. Essas palavras aqui são voiceless e essas aqui, voiced. Beleza? Sacou? Mais uma vez, não existe uma regra, uma técnica pra você olhar pra palavra e falar Poxa vida, essa aqui eu vou fazer TH. Ou então essa aqui eu vou fazer TH. É claro que os símbolos, né, do dicionário fonético vão, eles vão te ajudar muito. Mas o que mais vai te ajudar é a frequência com que você vê essas palavras, com que você ouve, com que você estuda, ok? Por isso que eu sempre falo. Contato diário com o idioma é essencial. Treine essas palavras aí e eu quero saber aqui nos comentários quais que você teve mais dificuldade pra pronunciar, quais que vocês pronunciaram legal, quantas vezes vocês cuspiram aí, melecaram a boca, o celular. Pode colocar aqui embaixo nos comentários. E mais uma vez, não tenham vergonha de falar o som do TH, porque esse é um som absolutamente normal. Vocês vão encontrar gringos aí em filmes e tudo mais, fazendo o som, fazendo a língua entre os dentes. Treinem, treinem e treinem, ok? Esse movimento na frente do espelho. É o que eu sempre faço. É por isso que o espelho da minha casa é todo babado, né? Mas, por que eu falei isso? Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal e também compartilhar com um amigo que está aprendendo inglês. Fazendo isso você ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E também você ajuda a compartilhar conhecimento em inglês pra galera. Me siga lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Estou lá como Júnior Silveira. E olha só, essa camiseta aqui, ó, é do Instagram, hein? Ó, it's poll time, it's poll time. Nas enquetes de inglês mais criativas e divertidas deste Brasil. Me segue lá no Instagram pra você participar e fazer aprender mais. Este é o mês do meu aniversário. Teremos lives todas as terças deste mês de maio. Então, não perca. As 9 horas da noite, toda terça-feira neste mês, teremos live com aulas pra você baixar exercícios, praticar tudo que a gente vai aprender lá, ok? Já tivemos uma na primeira terça. Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição, aqui em algum lugar, pra você ir lá conferir. So, that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye! Tapa de matã na tambinha. Essa daí é a dona Ana. Ela, infelizmente, não tem as duas pernas. As pernas foram amputadas por causa da diabetes que ela teve em 2009. E a dona Ana, pra piorar a situação, ela tem um filho deficiente. E ela tem uma outra filha, que é a Daniela, que inclusive foi a que me passou o vídeo, né? Me passou o caso dela.